Ararur, 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 Arar zu... Aé... Pega a Chimoca, planta no cavalo e atravessa a cochilha Atravessa os Vão da Aranha Entrar no parque pau brilhar Se tu chegavas em casa com a sua mãe A tua mãe não podia se preparar E não envolveu se não tem mata de bola Com meus cavalos calvando o copo afora É um avó que sai com a sua mãe A un delas a praza coliona A un delas que sai com a sua mãe Com meus cavalos calvando o poli choro Com meus cavalos calvando o rapido Amigo banque